E eu não vim parar numa raiada espumante, não, foi? Niga! E eu não vim me jogar na raiada dos meus amigos que usavam comigo. Olha a minha ex, a minha ex ali, ó. A ex do Lucas aqui, ó. Niga! Acabei de imaginar. Ela sabe? Olha como é ousada, olha como é ousada. Ó, preto, olha como é ousada. Ela sabe que a gente se importa. Ela é a ciência problemática. Toma, velho! Boa, preto, boa! Que iranha! Ela é a pré-vida, gente, ó. Nunca vi uma bicha que não vale nada. Sai de burro dessa vaca. Nossas amigas. Uma das melhores amigas do Lucas da escola, tá, gente? Uma das minhas melhores amigas, ó. Eu também. É, é. Eu tô falando da Joyce, mulher. Sai daí! Ai! Passou a velha da minha fita, viu? Eu vi, viu? Venha, safada. Venha. Lucas! Quando a velha usa a velha da minha fita, ó. Lucas! Sai, ó. Você que vai... É como o Joyce tá gostosa. Vento, mas tá linda. Menina! Você engordou. Ela botou uns quirinho no cozinho, viu? Tá linda. Cabeluda. Ela é a melhor amiga do Lucas da época da escola, ó. O que era feito? Ela me amou quando ninguém me... Quando ninguém me amava. Vixe, aqui. E eu? Tá mal, nesse momento? Não, Fred. Que amizade. Meu Deus. Que limão. E olha que é minha prima, viu? Mentira. Como é que ela não... 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 Mentira. Belinha, todo mundo... Eu fiquei com ela, só. Você foi com ela. Belinha. Belinha, vá, Belinha. A gente quase namorou. A gente quase namorou na época. Você não gostava de ficar, não gostava de ficar. Não, mas a gente quase namorou. Deu uns beijos. Gente, Belinha. Gostei de você. Gostei. Beijava bem. É minha prima, viu? É, depois de você, ela foi comigo. Ei, e ela me dava umas cortadas, viu? É, ela me dava umas cortadas. Belinha, que é dentista hoje em dia, é? É. Dentista. Você lembra de uma história que o Paulo foi tomar... O relógio, uma pulseira, a mim fazer vergonha na praça. Eu tava com a Belinha, ficando com a Belinha. Fiquei com a Belinha. Ela não lembra disso, velho. Diga. Gabinho. O que uma mulher não faz, né? Quem era, Gabi? Quem era? A festa com um monte de mulher solteira. Não era dessa? Ele não chamou uma pra dançar, chamou. Ele solteira, olha, deve ter dançado com todas. Se ele tivesse solteiro, deve ter dançado com todas. Namorando, uma pessoa com um monte de mulher. Amém. 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 Preto. Ajeita. Que ele deixa eu te fazer feliz. Você é o amor que eu sempre quis. Aquela festinha boa de São João. Ah, você tá doida? E ele fica dançando com as mulheres, fica botando canapê. É regalcada, viu? Olha que regalcada É regalcada, viu? 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 É regalcada, viu?